E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal M Russo Art e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu cavalete de pintura a óleo ao ar livre. Bom, o meu cavalete de pintura a óleo ao ar livre é uma adaptação que eu fiz aqui porque como eu já tinha um tripé da Manfrotto, que é um tripé que aguenta bem peso, ele é bem robusto e eu já estava usando ele para pintura aquarela, eu resolvi fazer uma maleta para adaptar nele. Mas antes deixa eu mostrar para vocês as opções aqui que tem no exterior, em especial vou começar aqui mostrando o cavalete de madeira que você acha para comprar no exterior ou você pode mandar um marceneiro fazer, não deve ser muito difícil de achar um plano de marcenaria para fazer esse tipo de cavalete e dependendo, pode até sair mais barato, mas você tem que levar em conta que as ferragens para poder juntar e segurá-las tem que ser de muito boa qualidade porque vai peso em cima e você não vai querer que a tela caia e suas tintas caiam tudo no chão conforme você monte ele para pintar ao ar livre. Então, por exemplo, esse aqui tem no Aliexpress, no momento em que eu estou gravando o vídeo ele está aí na base de uns 500 reais. Esse aqui, ele é um cavalete que eu fiquei sabendo dele um tempo atrás, ele é um Edge Pro Gear, se lê pelo preço aqui ele é um cavalete assim para a gente, aqui que está no Brasil ainda comprando as coisas em reais e pagando em dólar é bem complicado, mas ele é um cavalete magnético que você também conecta num tripé igual o meu, ele é feito um tripé fotográfico, inclusive eles até vendem os tripés aqui e eles vendem os acessórios também, você vê uma lâmpada de LED aqui que encaixa no próprio tripé deles aqui pelo jeito e para pintura mais à noite, você tem um potinho aqui que também é magnético para você poder segurar o seu solvente, eles têm um negocinho também magnético de mídia, um negocinho deles aqui, um suporte aqui para pincel também deles próprio, um cavalete assim, você vê que ele é totalmente pensado, ele tem até uma lateral aqui para paleta, se você quiser deixar os seus pincéis, você usa aqui uma paleta de vidro, ele é super leve e tudo, mas é bem caro para a gente, que não é uma opção mais para quem está disposto a gastar. Agora eu vou mostrar aqui o meu, procurei implementar um pouco dessas ideias da bandeja lateral ali, eu não senti necessidade de colocar nos dois lados, então o que eu fiz, eu coloquei várias lâminas aqui de estilete quebrada que já estava usado, eu colei com cola super bom, você vê que ela tem ali, agora aqui na madeira da tela parafusei um pouco de, eu coloquei um zinho de neodímio, então aí ele fica preso na paleta, eu uso uma paleta de papel descartável, ultimamente é o único momento que eu tenho usado a paleta descartável, é para usar dentro da maleta mesmo, porque normalmente quando eu estou pintando em casa, pintando em estúdio, eu uso a minha paleta de vidro mesmo, ou aquela paleta de madeira mais ovaladinha, aí eu amasso a folha aqui no canto, prendo ela com fita crepe, aí a paleta ela fica bem fixa, ela não fica andando por dentro da maleta e melecando o resto da madeira, aí o suporte de pincel também tem ímã de neodímio, também tem umas lâminas mais grossas de estilete, aí ela também ela fixa na parte de cima, são três ímãs de neodímio e ela fica bem presa, na parte de baixo eu coloquei uma madeira para segurar melhor e coloquei uma porca garra ali com, da mesma forma que eu usei no suporte para aquarela e aí o prato de engate do tripé é só rosquear ali e ele fica bem preso e aí quando eu chego no lugar eu só abro o tripé e encaixo ali para o prato de engate e ele já fica o tripé armado. Agora eu vou mostrar aqui como é que faz aí já o encaixe, depois na cabeça do tripé é só ajustado aí o nível, aí eu tiro o ímã do suporte ali do pincel, coloco ali na lateral onde eu não vou usar, aí eu só encaixo ali na suportezinho na lateral ali já. Eu uso o mosquetão ali no canto já com o jeans velho ali para limpar o pincel e conforme eu for pintando, eu coloco minha bisnaguinha ali com o mídia e coloco os pincéis ali já no furo certinho para segurar o pincel. Aí antes de pintar eu uso essa bolha de nível aqui para ver se o cavalete ele está no nível, senão às vezes você coloca um pouco mais de mídia e fica escorrendo muito para o canto. Então quando a bolha está mais ou menos ali no centro quer dizer que o solvente ou a mídia não vai ficar escorrendo muito para o canto que ele está nivelado. Bom, então é isso aí, espero aí que vocês tenham gostado aí dessa alternativa aí para quem está buscando aí um cavalete para pintura óleo ao ar livre. Essa caixa aí, só que eu esqueci de falar, essa caixa aí não fui eu que fiz, não mandei fazer. Acho que qualquer marceneiro aí que trabalha com artesanato e pode fazer, às vezes de repente até de MDF fica bom. Se você não baixou ainda o guia de materiais para pintura óleo, vou deixar o link aqui na descrição. Se esse vídeo foi útil para você, dá uma curtida aí para ajudar no algoritmo do canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.